Aí você mexer muito, aí depois que você mexer muito, aí você vai, aí você vai na massa do povo, parecendo uma massa de povo. Aí come, né? Muito cheio. Experimenta ver se tá bom isso aí? Aí, ó, aí deixa o fermento. Hummm, a receita da Erika. É uma delícia. Se não lembra, não precisa fazer muito rápido. É só ir no ssss.com.br barra com dinheiro.